Olá pessoal, professor Nasson com uma dica de crase, olha aqui Todas as mulheres não são iguais a que você ama Ah professor, não se usa crase diante do pronome relativo que É verdade, só que você não pode esquecer disso aqui, olha Sabe o que é uma zêldoma? A zêldoma é omissão de um termo já citado, é uma figura de linguagem Então olha aqui, todas as mulheres não são iguais a mulher Olha aqui, que você ama, quer dizer que o termo já foi citado Logo essa crase aqui, o acento indicativo de crase é obrigatório, professor Nasson